Oi gente, e hoje eu vim gravar com vocês mais um vídeo de rotina capilar, já tem um tempinho aqui que eu não trago vídeo de rotina capilar, já estava com saudade de me interagir com vocês dessa maneira, estava testando bastante produtos em seguida, então quero trazer mais vídeos assim mais diferentes um pouco, de rotina capilar, de banho prêmio, outras coisas aí que eu sei que vocês gostam também, então hoje eu vim trazer minha rotina capilar, eu vou fazer uma rotina capilar e a etapa que eu vou usar hoje é a etapa de nutrição, e vou aproveitar gente, pra testar os produtinhos novos de lançamento da Salon Line, shampoo e condicionador, eu escolhi esse aqui que é lançamento, preço especial, hidra, mix de óleo e manteiga de karité, que é pra nutrição e definição dos cachos, e ele é pra cabelos desnutridos, sem definição, e ter ação nutritiva e controle do frizz e brilho, e aí vem o shampoo e o condicionador, gente, eu já usei essa linha aqui e confesso pra vocês assim, que é uma linha maravilhosa, deixa o cabelo muito nutrido, e o shampoo vão ressecanar do cabelo, então assim, já adianto pra vocês que é uma linha maravilhosa. E vou testar também, que faz parte do kit aí, mas vende separadamente, esse hidrativador de cachos, hidratação intensa, mais movimento, e ele é com depantenol e mix de vitamina. E máscara de tratamento, eu vou usar esse creme de uva, ele não é só creme de pentear, esqueci de falar na resenha, que ele é um creme 2 em 1, olha só, ele é creme para pentear e máscara de tratamento. Então, gente, esses são os produtinhos que eu vou usar no vídeo de hoje, já vou mostrar pra vocês como que tá meu cabelo. Eu não vou fazer pré-shampoo, porque como já é um tratamento nutritivo, já tem bastante óleo, eu acho que não vejo necessidade, assim, de fazer um pré-shampoo, tá? E aí meu cabelo tá assim, tá, gente? Tá bem frisado, como vocês podem ver, e bem ressecado. Eu vou começar, né, lavando meu cabelo com o shampoo, e aí vocês vão acompanhando esse passo a passo junto comigo. Já lavei meu cabelo, gente, e agora tô tirando o excesso de água, eu acho bem importante, sempre falo isso pra vocês, reforço, que é muito importante você retirar o excesso de água pra vir aplicando a máscara. E eu esqueci de falar pra vocês que esse shampoo e condicionador, gente, ele não é liberado, tá? Gente, esqueci também de falar que eu vou usar esse olhinho aqui antes da máscara. Eu não costumo misturar muito, eu gosto de misturar também, mas a maioria das vezes eu gosto de aplicar antes, né, com aquela técnica que eu já ensinei pra vocês aqui, de aplicar o óleo antes e depois vir com a máscara, eu sinto que dá um resultado melhor. E como eu falei no vídeo anterior, esse olhinho aqui serve pra várias funções, como finalizador pré-shampoo, pra misturinha e pra proteção térmica, então é um óleo multifunções. E agora, gente, eu vou já começar aplicando o óleo, gosto de esquentar pra dar uma potencializada, e vou aplicando, assim, por todo o meu cabelo. Ai, gente, esse creme é muito gostoso, gente. Olha isso aqui, que delícia, dá vontade de comer. Toda vez que eu vou usar esse creme, me dá muita, muita vontade mesmo de comer. Eu gosto de separar por etapas aqui, assim, ó. Que aí eu vejo que todos os fios recebem um tratamento, sabe? Eu vou aplicando e inovando, ó. Fazendo a massagem pra penetrar melhor, esquentar esse creme, ó. Sempre fazendo isso, ó. Fazendo a massagem. Fazendo a massagem. Gente, terminei a parte do tratamento Agora a gente vai finalizar o cabelo Já até adiantei aqui E vamos testar esse creme hidro Como eu falei pra vocês Ele tem depantenol e mix de vitaminas Eu quero sentir o cheiro dele Porque a linha de shampoo e condicionador Gente, o cheiro é surreal, é muito cheiroso Esse creme aqui Eu não tô conseguindo cheirar não Vamos ver a textura dele aqui Ele é bem líquido Olha só O cheiro dele é bem suave Não sei se meu nariz tá entupido Mas um cheirinho bem delicadinho Bem de longe não é muito cheiroso assim não Não tem muito cheiro na verdade E aí vou aplicando Pra desembarassar meu cabelo E hoje eu quero Finalizar ele De uma maneira um pouquinho diferente Fazendo com a escova Pente de três fileiras E aí como eu falei pra vocês Vou usar o pentinho de três fileiras Vou dividir meu cabelo aqui Por partes Porque essa parte aqui Eu quero fazer um Dedolir, sabe? E aí vou fazendo assim, ó Separando por fitinhas Pente de três fileiras A partir da frente eu vou pegar mais um pouquinho Eu tô sentindo que meu cabelo ainda tá precisando de produto Então vou aplicar mais um pouco aqui E vou dividindo aqui Mexinhas E vou pegando e fazendo esses Dedoliz aqui nessa parte Terminei minha finalização E agora a gente vai esperar o cabelo secar Vou deixar meu cabelo secar naturalmente Pra voltar com o resultado final Gente, voltei aí com o resultado Do tratamento e do creme finalizador E olha só, gente Que caixinhos bem definidos O cabelo está muito bonito Bem definido mesmo Olha só, gente Que definição perfeita Está bem brilhoso Está bem levinho também Senti que o ativador Ele deixa o cabelo super leve Pela fórmula dele ser um pouquinho mais líquido Então deixa com um pouquinho mais de volume Mas assim, eu particularmente amei Essa definição Está bem controlado o frizz também Como vocês podem ver Os pontinhos também ficaram bem definidos E gente, esse foi o resultado do vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo